No seu uso pessoal, algum outro tipo de gelato, você muda a quantidade de liga? Não, não, a minha liga é 5 gramas por quilo. Agora, te faço um exemplo, por exemplo, mas isso foi uma coisa muito particular. Eu acabei de fazer uma consultoria por uma empresa que quer um sorvete com poucas calorias, proteica, já virou um problema com a proteína de calorias dos açúcares, praticamente, não? Poucas calorias, alguns eram até de lactose, era um discurso muito particular, com um overrun de 70%, blá blá blá, aí botei mais liga neutra, mas é um caso muito particular, normalmente 5 gramas. Com estévia, sem açúcar, tem que ficar em 100 gramas, no máximo 120 calorias, cada 100 gramas de produto. Pistache, complicado, 49% de gordura o pistache, ou seja, cada 100 gramas tem 50 gramas de gordura, vezes 9 são 450 calorias ou desse, em 100 gramas são 45, mas tarefa difícil, não é fácil, porque você tem que calcular as calorias, não é? Há tudo isso, porque quando você coloca, começa a botar maltitol, não é? Porque mesmo assim, a coisa mais simples seria botar eritritol, não é? Zero calorias praticamente, poder anticongelante muito alto, mas o eritritol tem uma solubilidade muito baixa, se você coloca demais, aquele poder anticongelante que ele na verdade tem, não tem, e o sorvete, bom, uma pedra, aí tem que misturar, aí depois o sabor também, porque é importante, se você coloca só xilitol e eritritol, corta logo praticamente o sabor, tem que colocar maltitol, é complicado. Agora, vamos fazer o creme, começamos com o creme, ok? O creme em geral, o primeiro creme que vamos fazer é o fior de latte, que é, digamos, um sabor tipico na Itália, digamos que não tem sorveteria, que não tem fior de latte, latte? Sim, sorvete de leite, é um, é um, é um, é um básico, não, de sorvete, depois sim, algumas sorveterias, por exemplo, eu tenho um amigo em Roma, que não chama mais de fior de latte, mas chama creme de latte, esse é Marcos, sim, mas é sempre fior de latte, ok? Por que que aqui é cremeria e não gelateria? Mas, antigamente, as sorveterias na Itália se chamavam cremerias, antigamente, não? Porque faziam um creme, não? E depois desenvolveram gelaterias, não? E até, cê uma marca de serviço industrial, que se chama, ainda tem, acho, antiga cremeria italiana, que é, não? Da marca Motta. Ok, gostava, eu gostava desse nome, não? Na verdade, no começo era cremeria, bom, a mulher do Paulo falou, a loura, porque a gente sabe, a loura, é uma exclamação, que é muito comum na Itália. A loura, o que vamos fazer? A loura? E a loura? É tudo bem? A loura? Que a gente usa muito essa palavra. Não, 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 a loura, não, a loura é uma exclamação, tem, se usa em muitas, muitas situações, não? Só que, não, não gostava. O outro, o outro que eu gostava era Carpe Diem, não? É, mas tem um restaurante, não? Carpe Diem. Aqui também, então a gente falou, não, deixa pra lá. No final, cremeria italiana, que dava essa sensação de algo cremoso, não? De crema, italiano, porque somos italianos e a gente decidiu por isso. Ok, agora, a diferença do, como se chama, das frutas, aqui, se lembra, eu falei ontem, no começo do curso, que o leite era a água dos cremes. Só que, no sorbet, eu coloco a água no final. Por quê? Porque a água não tem nenhum valor nutrizional, não? Não mexe com meus valores. Nesse caso, não. A nossa água, que será o leite, botaremos no começo. Porque se eu boto no final, suponemos que tem que botar meio quilo de leite, e me muda todos os valores. Agora, quanto leite vou colocar? Geralmente, como regra geral, leite, obviamente falamos de leite integral, é? 600 gramas, sempre, sempre. Regra geral, no 90% dos casos, começaremos sempre botando leite 600 gramas, ok? Agora, quanto... Não, vamos ver... Açúcar, gordura, proteínas, etc, 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 porque o leite... Sim, sim. Agora, não, começamos primeiro pelo leite, depois passamos aos objetivos, ok? Agora... Integral, não, é o primeiro que você encontrará. Agora, o leite tem... Aí tem uns valores nutricionais médios. 5% de lactose. A lactose é um açúcar. O 5% de 600 é 30. Temos 30 gramas de lactose em 600 gramas de leite, ok? Gordura... Temos... Vamos, olhamos. 3,5. O que quer dizer? 21 gramas de gordura em 600 gramas de leite, proteínas. 3,5. A mesma quantidade, sem fazer cálculos. Solidos diferentes, ou seja, fibras, ámidos, carboidratos complexos. O leite tem um pouco de vitamina e um pouco de sais minerais, mas é tão pouco que não vamos calcular. Então, calcularemos como que não tem sólidos diferentes. Sólidos totais, 30, mais 21, mais 21. Total de... Isso. 7. Os valores nutricionais do leite se toma mais? É... A página depois da fruta. Depois? Depois da carne. Depois da carne as frutas. Ah, tá. Ah, sim. Obrigado. Belezura? Ok. Belezura? Belezura. Belezura, né? A esse ponto, se fosse... se fosse crema de pistachios, de avellano, de chocolate, a gente botaria o sabão. Mas esse é um fior de latte. E o sabão é o latte. Então? Não precisamos botar nenhum sabão. Aí, então, passaremos direttamente ao nosso subjetivo. Então, nos crema. Primeiro passo, botamos leite. Quanto? Geralmente, 600, veremos que, em alguns casos, mudará um pouco. Mas, geralmente, começamos por 600 gramas. Segundo passo. Sabão. Pistachio, avellano, sei lá. Chocolate. Queijo Philadelphia. Mascarpone. Mel. Por que não? É um açúcar, mas também tem um sabor. Terceiro passo. Começamos com nossos objetivos. Aqui muda a sequência de objetivos. Que quer dizer? Que não é mais primeiro açúcar, segundo sólidos. Aqui será primeiro objetivo, gordura. Segundo, proteínas. Terceiro, açúcares. Quarto, sólidos totais. Temos quatro objetivos em lugar de dois. Muda só que aqui temos a gordura e as proteínas a mais. Por quê? Porque estamos falando de um creme e temos gorduras e proteínas na sua composição. Gente, se tiver perguntas, dúvidas, eh? Não perguntem, né? Não, aqui... Não, estou brincando. Se tiver dúvidas, estamos aqui fazendo um curso e se não tiver dúvidas hoje ou amanhã ou quinta-feira ou sexta-feira tem WhatsApp. A gente tira pelo WhatsApp também. É? Não entendi, não entendi. A gente tira pelo WhatsApp e depois se só um posto. Sim. Não, eu respondo. Não, é que os italianos quando entendem eu falo é? É, é, é. Mas se você entende de outra forma, seria que? É isso. Ou é para se confirmar. É, mas em italiano é o contrário, é? Como? É? Bom, é... Agora, primeiro objetivo gordura. Se lembra que a tesoura 5 doses, mas o valor médio 9%. O que quer dizer? Objetivo 90 gramas. Quero cegar 90 gramas de gordura nesse sorvete. Poder trabalhar de 50 a 120. Mas como valor médio uso 90. Ah, Mirko, posso usar 100? Claro. 110? Claro. 120? Por que não? 140? Também, gente. Eu dou uma tesoura que acho, não? Boa. Mas... mais as pessoas gostam. É verdade. É verdade. Mas o sorvete é gorduroso. Claro, gordura... Não gordura que tenha um ponto de fusão de 40. Não, aí vira... Mas essas gorduras, assim, mais você coloca... Se você trabalha um 10... É claro que mais gordura você colocará, e mais caro será seu sorvete. Porque a gordura costa. A menos que você não compre aquela gordura... DM, né? Aquele bloco de gordura que costa R$7,00 um quilo. Deixa aí... É... Não sei nem se é gordura aquela coisa. Para mim são restos humanos... A gordura... R$7,00 um quilo, gente. É muito caro. É... Olha... Uma gordura latte está mais ou menos a R$55,00 um quilo. Agora... Se você pegar uma crema de leite... Eu fiz uma pesquisa. Uma crema de leite tem cerca de R$54,00 um quilo. A manteiga de cacao é R$50,00, R$52,00 um quilo. É... A gordura... Olho de coco... R$36,00 mais ou menos um quilo. É? Um quilo, é? Porque um bagno de olho de coco nos fala... Ah, tá! Me parece R$32,00 um litro. É... Mais o óleo... A gordura... Um litro pesa R$900,00. Então tem que fazer esse calculo. Porque a gente sempre trabalha em quilo. E... É... Então, o óleo de coco é aquele um pouco mais barato. Na manteiga... Se eu quero usar a gordura através da manteiga... É um pouco mais barata. Porque me parece que aquela manteiga tá... R$32,00 um quilo a manteiga. Però tem um 82% de gordura. Então... Sim. É... Vai pra... Como é? É... É... É um pouco a mais. É uma regra dos três. Se... É... 82% custa... 82 gramas custam R$32,00. 100 gramas custará... Então é 100 vezes... 32 dividido por 82. Quanto dá? R$32? R$32,00 é... R$32,00. R$32,00 dividido por 80. R$32,00. R$32,00 dividido por 80. R$32,00. R$32,00 dividido por 80. Não... R$1,82, R$39. É, está pagando R$39,00 o quilo. A gordura pura, eu falo de gordura pura. Ok? É, mas aqui eu quero esse sabor. Gordura láctea, eu falo. Agora, em um fior de láctea usar uma gordura vegetal, tipo coco ou como se chama? Não, coco sem sabor. Ou manteiga de cacao, não aconselho. Por quê? Porque estou mostrando a você o sabor. É... É, porque é um sorvete a base de leite. Sim, estou mostrando o sabor de leite. Olha, eu faço isso em uma prova que a gente fez. Por exemplo, em um pistache, em um fruto seco, é muito melhor usar uma gordura sem sabor, tipo coco, a nível de sabor, que é uma gordura láctea. Porque a gordura láctea cobre o sabor de um pistache. Porque ela tem um sabor. Agora, nesse caso, não. Eu preciso do sabor de leite. Então seria uma... Besteira, não? Tirar a gordura láctea. Mas em outros casos... Não tem como. Não tem como. Não, não, não. Olha, é... A propósito... Era a Páscoa hebraica. Não? Em Roma tem um bairro que é bairro ebraico. Me chamam uma menina para uma consultoria. Por quê? Porque durante a Páscoa hebraica, eles não podem comer. Nada de origem animal. Nada. Outras coisas, não me lembro. Não. E são regra muito estranha. Mas eu... Respeto. Mas eu fiz um fior de lácte. Mas eu não podia comer nada de origem animal. Aí eu invento. Digo, beleza. Eu vou pegar leite de soja. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Como gordura... Uma gordura de coco em pó. Sem sabor. Que é uma... A nível, digamos, de saúde. Mas a menina querida. Vou pegar proteína do arroz. Naquele caso era uma boa proteína. Que não tinha sabor. E então fez esse fior de lácte. Você já vendeu o arroz? Sim, também. E botou outro... Mas até água. Água pode botar. Eu botei leite de soja. Porque... Essa proteína da soja, sabe? Sempre ajuda. Aí a menina. Experimenta o sabor. Mas não tem sabor de leite. Ah, é? Ah, é? Não tem leite. Não tem leite. Seja que é. Às vezes também passa essas coisas. Quero fior de lácte. Sem leite, mas tem sabor de leite. Acho... Olho magico e eu não faço. Agora... Opa. Então, primeiro objetivo, gordura. A gente falou que... Vamos colocar gordura láctea, pelo menos nesse caso. É... Quanta? É... Me faltam pra chegar noventa gramas. Senta. Falta? Falta... Meia nove. Meia nove. Meia nove. Ok. Então aqui escrevo sessenta nove gramas de gordura. Que me faltam pra chegar noventa. Que é o meu objetivo. Nesse caso, você usaria qual, especificamente? O creme de leite. O creme de leite. De preferência. Aqui. Então, creme de leite. Treinta e cinco por cento. Ou seja... Que quer dizer que tem... Na sua composição. Tem um treinta e cinco por cento de gordura. E como faço pra saber quanto creme de leite? A pergunta é... Quanto creme de leite ao treinta e cinco por cento. Temos que botar nessa reseta pra ter sessenta e nove gramas de gordura? Sessenta e nove gramas de gordura. Sessenta e nove gramas de gordura. É... Sessenta e nove gramas de gordura. Sessenta e nove gramas de gordura. Faço que divido pela porcentagem que eu preciso. Nesse caso é um treinta e cinco por cento de gordura. Então, sessenta e nove dividido treinta e cinco por cento. Automaticamente encontrarei quanto creme de leite. Dará cento e noventa e sete. Sessenta e nove. Eh? Ok. Agora... Uma vez encontrada a quantidade é o contrário. Estou indo de esquerda e tenho que buscar o quê? Quanto açúcar, quantas proteínas, quantos sólidos diferentes e quantos sólidos totais. Esquerda e direita. Multiplico pela porcentagem. Então, divido, se vou pra esse lado, multiplico pela porcentagem de quê? No caso dos açúcares, vou ver quanto açúcar temos dentro da o creme de leite. Quanto? Creme de leite. Lactose, que é o açúcar, três por cento. Então, cento e noventa e sete. Multiplicado, esquerda e direita, o três por cento. Seis. Cinco virgola, que é? Noventa e oito. Noventa e oito. Noventa e oito. Seis. Proteínas. Gordura já tenho, não? Comencei pela gordura. Três por cento também, a mesma coisa que a... Então, seis. Proteína, três, seis. Sólidos diferentes, zero, não temos. Sólidos totais, setenta e cinco mais seis, otenta e um. No? Seis mais sessenta e nove, mais seis. Oitenta e um. Estão entendendo? Si ligaram? Eh? Estão ligados? Eu sei que, assim, só uma situação. Digamos... Não sei se você... Mas você pode misturar as gorduras? Ou não é indicado? Digamos que faltou uma gordura, você precisa complementar. Ah, claro. Poder pode tudo, Marcos. Lembre-se. Ó. Lembrando sempre que, mudando a gordura, dependendo de que tipo de gordura colocamos, mudará. Sensação de sabor na boca, porque se é uma gordura com alto ponto difusão, estou tirando, estou anetetizando. Estrutura do seu, não? Eu te falei, ó. Se é uma gordura que fica mais ou menos entre 20 e 32 centígrados, aí tudo bem. Ah, mas tem só óleo de girassol, posso? Sim, é gordura. Mas, sem dúvida, respeito a botar o creme de leite, ou parte e parte, porque posso botar? Sim. Mas a sua estrutura, na vitrine, tenderá a desabafar. Por quê? Porque a gordura do óleo de girassol não cristaliza na nossa temperatura de serviço. Então, temos aquela fundamenta. Não? Bem, eu sim. E... Mas posso? Pode. Não tem uma... Ah, não. Se botar o girassol, sei lá, desce aí o... Jesus Cristo e fulmina. Não. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Sem dúvida, pode. Ok? Agora... Então, o primeiro objetivo é alcançado, não? Agora passaremos ao nosso segundo objetivo, ok? Botar quantidades certas de proteína. Quanto é essa quantidades certas? Se vamos olhar, é entre... 3 e 6 por cento, ou seja, entre 30 e 60. Valor medio... Ou seja, 45 grammas em um chilo. Olha que se eu quero botar 50 ou 55, eu quero botar 40 ou 45. Repito, não é que existe uma regra bíblica que se eu botar 55 grammas de proteína em um sorvete, aí descerá... sei lá, o arcangelo Gabriel me dará uma facada nos rins. Não funciona desse jeito. Obviamente, tenho que saber que aumentarei as proteínas, aumentará os meus preços, no? Se meu preços será sempre mais altos e tenho que segurar de alguma forma esse preços, ok? É só isso. Eu aconselho a trabalhar 45, que é uma boa média. Agora, 21 mais 6, 27. Me falta... 18. Qual é a materia prima que usamos para aumentar as proteínas? Beleza. Beleza. Então, leite um pouco desnatada, quanto? A mesma coisa que fizemos com o creme de leite. Ou seja, qual porcentagem de proteínas tem o leite um pouco desnatada? Vamos ver aqui na nossa tabela. LPD. 35. Então, direita e esquerda, 18 dividido por 35%. Quanto dá? Dará 55. Quanto? 51. 51. Pronto. Então, botaremos na nossa reseta 51. gramas de leite um pouco desnatado. Automaticamente atingimos nossa porcentagem de proteínas. Porcentagem não, desculpe. Nossa quantidade de proteínas. Ok? Mas o leite um pouco desnatado tem outras coisas. Não tem só as proteínas. Então, uma vez que encontra a quantidade, esquerda ou direita, então volto a multiplicar, não divido mais. Lactose, 52%. Ou seja, pouco mais da metade. 26. Quanto? Quanto dá? 7. Sim, botamos 27 gramas de lactose. Ok? Gordurosi. Quanta? Ou seja, 0,5. Nada. Zero. Proteínas. Já calculamos sólidos diferentes. Vamos ver. Tem sólidos diferentes dentro do leite um pouco desnatado? Não. Beleza. Que querem dizer? 4 gramas de sólidos diferentes. Total? 27. Mais 18. 45. 49. Os totais. É ou não é? É. 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 E esses outros dois gramas de queso? Que faltam? É. É. Você me perguntou isso e eu te devolvo a pergunta. De quê? Água. Água não entra na tabela. Pesa. Porque tem um peso. Na minha balança. Mas tem um 4% de água. Pequena quantidade. É. Mas naquela estrutura você não vê. Porque está tudo recida pelas proteínas. Ok? Mas ele tem uma pequena porcentagem de água. Ok? Agora, atingi meu primeiro objetivo, a gordura. Atingi meu segundo objetivo, que era chegar a 45 gramas de proteínas. Vou pelo meu terceiro objetivo. Qual é? Atingi os açúcares. Quanto? Entre 220 e 240 gramas de açúcar. 22, 24. Medio? 23. Tenho? 30. 36. 56. Mais 7. 63. Me faltam? 170. É. Fazemos assim. Sem fazer muitos cálculos. Ok? 230 objetivo. Tenho já. 63. Digamos que faltam 160. Chegarei em 233, mas não muda nada. Agora, a proporção de açúcares aqui não é mais 50 a 50. É 60 a 40. Então, 60% de 170 dá 102. O resto é 68. Ou seja, sacarose, dextrose. Então, sacarose, 102 gramas. Dextrose, 68 gramas. Assim, automaticamente, terrei minha porcentagem de açúcares. Ok? Ok? Ok. 68. Nada gordura, nada proteínas, nada sólidos diferentes. 102 e 68. Ok? Terceiro objetivo alcançado. Vamos para frente. 72, mais 81, mais 49, mais 102, mais 68. 372. 372. Digamos que nossa tesoura é 380, 430. Sei lá, 400. Ok? Ou seja, como objetivo quero chegar a 400 gramas de sólido. Tenho 372. Me faltam 28. De que? Qual é a matéria-prima que se usa para aumentar os sólidos? Quais são os mais complexos? Ou seja... Inulina. 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 É que aqui, para dar estrutura... Proteína, gordura, já tenho coisas que me ajudam. Não? Não são 28 gramas de inulina que mudará nessa receita. Agora, na fruta já... O conceito é um pouco diferente. Mas aqui... Não. Tô... Malto de strina... 28 gramas. Nada. Repito... Poderíamos ter colocado emulina. Ou 14 de 14... Se quero me complicar a vida... Dizia... Boto 25 de malto de strina e 3 de inulina. Não tem uma regra, hein? É mais por lógica. Agora nada, nada, nada... Nada. 28... 28. Agora, uma vez atingido os meus 4 objetivos... Não? Falta a liga neutra. No caso da gente é 5 gramas. E... Checar... Se estamos em 1 kg. 600... 797... 248... 848... 950... 8. 8. Sim. Eu me perdi... 950... É 1018... 1018... 1051... Ou seja, temos 51 gramas... Mais a mais de 1000. E aí? E aí? E aí? E aí? Tira um pouquinho sobre isso. Oh gente... Falando no começo... Qual é a água aqui dentro? Leite. Então... Diminuímos leite... Que é água. Ou seja, se eu tiro... Esse irá para... 440... É... 500... 549... Ok? 5... 4... 9... Diminuindo 50 gramas de leite... Eu não vou fazer nem cálculo, gente... Porque tirei o quê? 2 gramas de lactose... Estou no parâmetro? Estou. Tirei o quê? 1 grama e meio de gordura... 1 grama e meio de proteína... E em total... 5 gramas de sólido... Ou seja, nada... Você tirou quantos gramas de leite? 51... 49... 49... Sobra para o mais fraco ali... Não entendi... Sobra para o mais fraco... Sim, o que é praticamente água... Não... Agora... Espera aí... É claro que... Se eu passei... 1.300 kg... Tenho que tirar 300 gramas de leite... Aí é outra coisa... Olha... Não recalcula nada... Que não vai ter problema nenhum...